Olá, bom dia! Aqui é o Equilíbrio em Duas Rodas de novo, só que agora eu tive uma ideia, né? Os meus vídeos estavam ficando grandes demais, então eu resolvi fazer uma outra série que vai chamar, talvez, Equilidrops, bem pequenininha, né? Para quando chegar um livro, alguma coisa assim, quando tiver com saudade para falar, me falar rapidinho. O livro que chegou essa semana daqui é esse Hollywood Rides a Bike, que é um livro sobre grandes artistas, atores e atrizes de Hollywood que tiraram foto andando de bicicleta. São quatro tipos de foto, né? Tem algumas fotos que eles estão andando pelo estúdio, indo de uma gravação para outra, outros que eles estão posando no estúdio para promover o filme, alguma coisa assim, cenas de filme, propriamente dito, e cenas desses artistas andando na cidade, sem ser no momento de gravação. São fotos todas em preto e branco, né? 125 fotos, mais dos anos 30 e 40, mas tem fotos também dos anos 20 até os anos 80, né? Esse ator, esse autor, Stephen Rea, ele é crítico de cinema, ele escreve no jornal e também é professor na universidade, né? Deixa eu comentar aqui um pouquinho algumas fotos interessantes, né? Que eu gostei. Uma é do Sean Connery, né? Daí é legal que ele comenta assim, ele fala do Sean Connery, como ele é legal e tal, mas ele comenta como o guidão está bem alto, né? O que é bem incomum. E é interessante esse livro também, porque ele fala dos atores, mas ele fala das bicicletas, né? Ele consegue lá no final ter um índice com todos os atores e atrizes e também ter um índice de todas as bicicletas. Então ele teve todo um trabalho para reconhecer em cada foto, pelos equipamentos, componentes, que bicicleta era aquela. E falando sobre curiosidades também. Então no caso dessa foto do Sean Connery, ele fala, ele comenta como o guidão está tão alto, né? Daí mostra uma foto dos Beatles, né? Daí essa que é especial, ele coloca em duas páginas. Da Lauren Bacal, né? Que é uma atriz linda, mas ele também fala como ela é independente e tal. Mas não deixa de comentar que o cabelo dela parece um capacete aerodinâmico. A Sofia Loren, né? Linda, que tem uns filmes com bicicleta e com moto também, no caso aqui, né? Com bicicleta. Uma das únicas fotos coloridas, né? Talvez a única e mais nova é a do Kevin Bacon, no filme Quicksilver, né? Ele comenta aqui que não foi um filme muito apreciado na época. Eu gostei, desde a época. Outra mulher linda, né? Independente, a Brigitte Bardot. Ai, ai. A Rita Hayward, que é apaixonante, né? Nessa foto de bicicleta que ela está pousando aqui. Ela está mais linda ainda. Uma outra curiosidade, que é a foto do Clark Gable, né? Que está todo bonitão também, com terno e tal. Só que daí ele comenta, ele olha a foto e fala assim, pô, mas o pneu está murcho. E o cara não percebeu. Outro, né? O Charles Bronson, que não combina muito com bicicleta. Mas está aqui, né? No filme. Uma outra foto especial, né? Em duas capas também, a Claudia Cardinale. Outra mulher linda. Daí tem aqui, né? Uma foto com o... Com o Paul Newman, né? E daí mostrando aqui, né? Numa cena montada, que parece que eles estão andando de bicicleta. Mas, na realidade, tem um filme passando por trás. Daí deixando bem claro aqui como que isso era feito. Interessante, né? Mostrando o cinema. Uma foto legal também da Outer Happy Burning com o Humphrey Bulger. O Rin Tin Tin aparece por aqui também, né? Com o seu treinador. Elvis Presley. Eu acabo de falar todas as fotos. Mais uma do Humphrey Bulger. Todo chique, né? Todo cool andando, né? Desse filme que eu não gosto muito, mas é bem famoso, né? The Sound of Music. Daí as... Sei lá, acho que é a novista rebelde, né? Cantando por aí. Uma história triste, né? Uma... Uma... Atriz que eu não conheço. É Susan Peters, né? Daí ela conta, né? Essa aqui é uma foto dela novinha. Depois ela sofre um acidente e fica... Paralítica. Entra depressão e... E se mata, né? Com 31 anos só. Então, conta o lado um pouco triste de... De Hollywood. Uma cena bem famosa das bicicletas, né? Que são esses ladrões de bicicletas. Um filme italiano, né? O realista. Não podia... Eu achei que não ia ter, não. Mas tem aqui, né? O Steve McQueen. O amante de carros e motos que eu sempre falo andando de... De bicicleta. Mas ele comenta aqui que ele achou devagar demais. Lenta demais. Ele teve que reaprender a andar de bicicleta. Essa foto aqui, né? Jeff Breeds. É um ator que eu gosto muito. E do Edward Furlong. Eu não sabia o nome dele, mas é o rapazinho que fez o Exterminador do Futuro 2. Uma foto interessante aqui, né? Que é da Mira Waters e do Muhammad Ali. E ele tá mostrando a foto. Que é de 64. Mas uma curiosidade que ele comenta aqui. É que ele fala que não dá pra ver, mas que tá escrito no bebedouro. Assim, tá marcado assim, tem uma plaquinha. Fala assim, pessoas de cor. Então, né? Mostrando que como naquela época até os bebedouros eram separados, né? Pros dois tipos de pessoas. Outra mulher linda, né? Grace Kelly. Outra história bem... Outra cena super famosa, né? Do Bud Cassidy, né? O Paul Newman andando de bicicleta. Hitchcock no Festival de Cannes. Apresentando o que seria seu último filme. E esse filme aqui que eu não conheço nem os atores, nem o filme, né? Mas eu quis pegar. Que é sobre a história, um filme de 43, da Madame Currie, né? Mostrando aqui os dois, né? A Marie e o Pierre Currie. E só uma curiosidade, né? Desse livro que eu achei. É que tem muitas fotos de, assim, atores representando professores, né? Daí eu não sei se é porque... Essa é uma curiosidade, né? Do autor, porque ele é professor também. Então, chama mais atenção pra ele isso. Ou se é porque tem muitos professores retratados como ciclistas nos filmes, né? Realmente não sei. Bem, então fica aí a dica. Um filminho, um livro, né? Sobre filmes bem legal. Pra quem entende, né? De filmes antigos e atores antigos, acho que vai curtir muito mais do que eu, né? Eu fiquei mais, assim, atento mais aos que eu conhecia, né? Que não são muitos, né? Mas, como tinha bicicleta, eu achei muito legal. E só pra falar da capa, né? Também não conheço a atriz. Deixa eu ver aqui o nome dela. Joanne Crawford. Essa foto aqui é de 1933, mas também mostrando, né? Ela tá andando em uma bicicleta sobre rolos, né? Então, uma bicicleta estacionária. E é uma bicicleta... E ela tá aqui treinando, né? Ela tá fazendo um filme, segundo a legenda. Que ela precisa ter uma forma física bem bonita, né? Acho que é uma dançarina, alguma coisa assim. E daí ela usa a bicicleta pra treinar, né? Pra ficar magrinha e tal e bonitona. Ah, uma outra curiosidade sobre esse livro é que quando as fotos tinham alguma coisa escrita por trás, né? Algum comentário de quem tinha tirado a foto, quem tinha guardado a foto. Daí o autor coloca aqui também esse texto, né? Que fala um pouco sobre a visão na época. Ou na época que a foto foi tirada. Ou na época, pelo menos, que a pessoa guardou a foto, né? Bem, é isso. Espero que tenham gostado do novo Equilibrops. Até mais. Tchau. 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 Tchau.